Já pensou se o tema do Enem é desafios para combater os crimes cibernéticos no Brasil? O que você vai escrever? Tô aqui com esses óculos que são os nossos óculos do mil. Todo mundo que tira mil, aqui com o Profinho, ganha esses óculos. E ao todo a gente já mandou cinco óculos desses para os nossos alunos no Brasil todo. E você que tá vendo essa aula pode ser o meu sexto homem, a sexta aluna, nota mil. Caraca, muito bom! Então vamos falar desse tema agora porque tem muita coisa pra gente ver aqui nessa aula. Então bora começar a falar sobre crimes cibernéticos. Essa redação que eu vou analisar com você, ela foi feita com base na fórmula dos três modelos. Especificamente no modelo da coletividade. Eu vou ensinar pra você aqui agora como é que você faz se esse for o tema da redação, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Dentro da nossa redação, se o tema for democratização da internet, a contribuição... Peraí, 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 Bill. Peraí, Bill. Muito bom, Bill. Muito bom, Bill. Peraí, peraí, peraí. Tchurururururururu, tchururururu. Peraí, contribuição... Aqui, ó. Ih, peraí que eu me embolei todo aqui. Tchurururururu. Ah, agora achei! Vamos ver de novo aqui, ó. Se eu quiser começar a redação sobre o tema desafios para combater os crimes cibernéticos, eu posso muito bem começar com essa ideia aqui. Vamos combinar o seguinte? Se o tema da redação do Enem tiver a ver com crimes cibernéticos, você pode começar falando sobre um livro que foi escrito em 1976. E quando você já começa assim, você já mostra para o teu corretor um recorte histórico e mostra que você é o brabo, é a braba. É muito importante que você comece a tua redação com um repertório. Vamos começar, então, essa redação assim, ó. Em 1976, o mundo conheceu uma das obras mais relevantes para história recente, o dicionário de política. Tá sem ideia para começar? Tá, dicionário de política é diferente, é legal para tu iniciar as tuas redações. E o que diz esse dicionário de política? Em que Norberto Bobbi afirma ser do Estado a garantia da privacidade e da integridade moral. A integridade. Então, eu sei que os crimes cibernéticos, eles podem ser o tema do Enem desse ano. E eu sei que o que acontece quando a pessoa é alvo de crimes cibernéticos? Ela tem a sua privacidade invadida e ela tem a sua integridade também fragilizada. Quem é que já ouviu falar em crimes cibernéticos? Eu posso dizer que o golpe do WhatsApp é um crime cibernético? Sim ou não? Bota aí nos comentários sim ou não. Eu posso dizer, por exemplo, que quando alguém entra, invade a tua rede social, é um hacker. Isso é um crime cibernético? Bota aí sim ou não a tua opinião sobre isso. E por que esse tema é muito importante? Porque recentemente teve uma lei que tornou mais grave o crime de estelionato digital. O que é o estelionato digital? Estelionato digital é quando a pessoa finge se passar por outra para roubar as pessoas na internet. Esse é o estelionato digital. O vizinho aqui está batendo um toque-toque no pedreiro. Toque-toque de pedreiro. Mas você ignora o toque-toque. Estão ouvindo o toque-toque, galera? Sim ou não? Comenta aí. Estou ouvindo o toque-toque aí, ó. Depois que eu falo sobre o dicionário de política, eu vou dizer que a perpetuação dos crimes cibernéticos impede que a população brasileira vivencie os direitos descritos por Bob, o que representa grave problema. Você está percebendo, então, que todas as frases nessa redação foram milimetricamente pensadas. É isso que a fórmula entrega para você. Você vai conseguir fazer uma redação bonita, rápido e toda organizadinha usando os modelos do fórmula, tá? E é muito importante também que você coloque seus argumentos. E eu vou te perguntar, quais que são os argumentos dessa redação? Bota aí nos comentários. Eu vou ler a frase e se você já for um aluno avançado, uma aluna avançada, você já vai saber, já vai me dizer quais que são os direitos, os argumentos que eu botei nesse finalzinho. Olha aí. Com efeito para solucionar impasse, há de se combater o ativista. É isso que é... Opa, deu uma travada aí. Deu uma travada. Já coloca aqui quais que são os seus... os argumentos desse finalzinho. Ó, o primeiro argumento é o quê? Omissão estatal. E o argumento dois é dignidade humana. Esses são os dois argumentos que eu estou colocando aqui nessa redação. Beleza? Galera já comentando aí, ó. Omissão estatal, prafinho. Quem aqui vai colocar omissão estatal na redação, Deren? Comenta aí. Vou. Não sei qual vai ser o tema. Eu só sei que eu vou falar sobre a omissão estatal. Eu vou te mostrar aqui que tem uma mudança de alguns anos pra cá na correção do Enem que pede que você dê exemplos dentro dos argumentos pra tirar a lacuna argumentativa, tá? Então preste atenção pra você não cometer o risco de fazer uma redação vaga. E aproveita e já tira o print aí dessa introdução. Se você é meu aluno do Fórmula dos Três Modelos, não precisa tirar o print porque essa redação já tá lá em PDF, inclusive já está analisada pra você assistir. Galera, o Fórmula você consegue ver em um dia. Tem muita gente perguntando assim, Profinho, eu ainda consigo assistir o Fórmula mesmo estando na boca do Enem? Se você tem um dia antes do Enem, você consegue ver o Fórmula. O Fórmula é o curso feito pra você ver em um único dia, tá? E você já consegue colocar. Alguém perguntou assim, tem problema citar dois filósofos? Um no D1 e outro no Desenvolvimento 2? Não tem problema. Quando eu tirei Mil em 2016, eu citei dois filósofos, tá? No Desenvolvimento 1 eu citei o Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande Senzala. E no Desenvolvimento 2 eu citei o Zygmunt Bauman, que escreveu Modernidade Líquida. E tirei Mil nessa redação. Show de bola. Perguntaram assim, Profalo, repertório Coringa para esporte. A aula de ontem foi sobre esporte. Quem perdeu a aula de ontem, perdeu. Beleza? O Desenvolvimento... Mentira, que tá salva lá no YouTube se você quiser. Vai lá no YouTube, porque todas as aulas do Desafio, e nem 13 deles estão salvas lá. Hoje é nosso dia 9, amanhã é nosso dia 10, e a gente vai até o dia 13, na véspera do Enem, com essas lives, comentando temas possíveis de cair na redação do Enem. Beleza? E detalhe, galera, tô chegando a 100 mil inscritos! Cara, cara, no canal do YouTube! Vou ganhar a plaquinha e o segundo vídeo meu já tá batendo um milhão no TikTok. Esquece, pai! Pai tá estourado, explodido. Muito bom! Muito show! Agora, bora continuar aqui. Aliás, falando em YouTube, galera, no dia 13 de outubro, depois da prova do Enem, vou fazer uma aula lá, comentando o tema da redação, e comentando a prova de linguagem, toda a minha opinião, e fazendo uma redação completa, modelo, sobre esse tema, sobre o tema do Enem 2022. Beleza? Então, vou falar agora sobre a questão da omissão do Estado, que é um dos problemas que a gente vai colocar na redação. E eu sempre uso os conectivos, os mesmos conectivos, para os parágrafos do desenvolvimento. Então, eu já começo falando de gesto desse cenário, que é o meu conectivo operador argumentativo. Por que eu uso o diante desse cenário e uso o outro? Por quê? Entenda uma coisa. Nesse exato momento, está acontecendo um treinamento de corretores, tá? E nesse treinamento de corretores, eles recebem modelos de notas máximas em cada competência. E nos modelos de nota máxima de competência 4, vários exemplos são com esse conectivo aqui, o diante desse cenário. Então, você pode muito bom, muito bem, você pode muito bem usar esses conectivos lá. Beleza? Então, eu vou começar o meu desenvolvimento desse jeitinho. O diante desse cenário, John Locke, conhecido como o pai do liberalismo. Falei sobre omissão do Estado. Automaticamente. Eu já posso falar sobre o John. O que é o John? O John é o Locke, é o brabo, pai do liberalismo. Ele entendia que a nossa sociedade é composta por dois lados. Composta pela sociedade civil organizada e pelo poder público. Esses dois lados, eles se conectam. Eles têm um contrato. Só que se uma das partes não fizer o que é de obrigação, rola uma quebra desse contrato. Então, o nome desse conceito é quebra do contrato social. O John Locke, ele fala o seguinte, ó. Ele é conhecido como o pai do liberalismo e entendia que a população deveria confiar no Estado por sua vez garantir o direito dos seus indivíduos. Exatamente. O Estado, gostei, né? Estou falando muito rápido, você fala muito rápido, você fala assim, eu não estou entendendo nada. Mentira, galera. Fala mais devagar para você entender melhor. Se liga. O John Locke, ele entendia que o Estado deveria fazer a sua parte e a população deveria confiar no Estado. É um contrato de confiança do Estado, tá? Contrato de confiança. Que ele chama de contrato de consentimento. Então, vai ser assim, ó. John Locke, ele entendia que a população deveria confiar no Estado que, por sua vez, garantiria direitos aos indivíduos. Na aula passada, eu falei sobre a ordem dos verbos. Verbo no passado, eu uso para fazer a alusão histórica. Verbo no presente, eu uso para argumentar. E verbo no futuro, eu uso para propor soluções. Vou repetir para você comentar. Quem é o lindo e a linda que podem colocar nos comentários a função de cada verbo? Verbo no passado, alusão histórica. Verbo no presente, argumentação. E verbo no futuro, proposta. Bota aí, se você é o brabo, é a braba. Show de bola. Me mandaram aqui uma rosa. Manda a rosa que eu gosto. Muito show. E lembrando que, depois do Enem, eu vou fazer a live. Então, não fique perdido. Saiu do lugar de prova, vai para casa para ver a live do Profinho. Ok? Depois que eu falo sobre o contrato social do John, eu vou falar sobre o Brasil. E eu sempre tenho que trazer a crítica para a sociedade brasileira, tá? Sempre traga a crítica para o Brasil. Se você apenas falar genericamente sobre o repertório, mas não falar do Brasil, esquece. Você não conseguiu ir bem na redação do Enem. Como é que eu faço isso? Ocorre que no Brasil as autoridades são incapazes de praticar a ideologia de Locke. Ó, uma coisa muito importante. Quando você olha para o Estado e fala assim, meu irmão, o Estado é incapaz de fazer o que o John Locke falava. O corretor vai dizer assim, hum, tá, fale mais sobre isso. E aí você vai ter que dizer o seguinte, você vai ter que falar que... Você vai ter que falar um exemplo que mostra essa incapacidade. Ó, botaram assim, ó. Professor, tá aí os amigos no intervalo do aulão. Manda o alô. Underline Lima, Y, X. Um alô para vocês que estão no intervalo do aulão. Então, alô para vocês. Kisses. Muito bom. Então, o corretor vai dizer assim, você tem que dizer um exemplo, pelo menos, do que está acontecendo. Se você disser, o Estado é incapaz, mas não der um exemplo, esquece. Você não foi consistente na tua argumentação. Vamos lá. Então, as autoridades são incapazes de praticar a ideologia de Locke, já que a segurança no espaço virtual não tem sido prioridade, não tem sido tratada com prioridade. Você entendeu ou não? A segurança no espaço virtual não tem sido tratada com prioridade. Ainda preciso dar exemplos, tá? Eu tenho que mostrar como que é essa falta de prioridade. Então, o meu desenvolvimento vai ter que continuar. Eu vou ter que dar mais exemplos. Se você não der exemplo, esquece. A argumentação está vaga. A ausência de prioridade estatal se justifica pela. Eu coloco assim, ó. A ausência se justifica pela. Ou seja, eu tenho que justificar a minha argumentação. Incapacidade de solucionar as demandas decorrentes de crimes cometidos na sociedade. Show? Então, eu tenho que justificar sempre os meus argumentos. Senão, você está tendo uma argumentação vaga. E eu fecho o meu desenvolvimento assim. Os delitos virtuais são um problema denunciado na medida em que o poder público não dispõe de políticas eficazes para reprimir os infratores que atuam virtualmente. Então, não há políticas, não há posturas, não há campanhas, não há medidas para punir os infratores. A falta de punição é o exemplo dessa falta de importância dada. E o finalzinho vem assim. Enquanto a inoperância estatal for a regra, a segurança digital será a exceção. Eu gosto muito de fechar. Vou pedir para a galera bloquear os comentários rapidão, só para vocês conseguirem ver esse finalzinho ali. Mas, enquanto isso, vou dar um alô para quem está me comentando aqui, ó. Ah, Islaine! Boa noite, Islaine! Tudo bem? Boa noite! O Léo falando sobre o Batman, muito bom. Então, bloqueiem os comentários aí agora para a gente conseguir ver esse finalzinho. Eu gosto muito de finalizar a redação desse jeitinho assim, ó. Enquanto o X for a regra, Y será a exceção. E é óbvio que a exceção é com C cedilha, tá? Como é que foi essa técnica aqui? Enquanto a carência estatal for a regra, carência ou omissão estatal, a insegurança digital será a exceção. Ok? Esse foi o desenvolvimento. Vamos então agora ver a... Dá o print aí. Mantenha os comentários bloqueados e dê o print dessa tela. Muito bom! Já tirou o print? Se você é aluno do Fórmula dos 3 modelos, não tem que se preocupar com o print, porque você já tem isso tudo lá. Deixa eu te falar uma parada. Olha esse print aqui. Uma menina falou, cara, eu tô confiante para tirar meus 900+, usando a Fórmula dos 3 modelos. Eu recebo muitos prints assim todos os dias. Eu queria de verdade mandar um beijo para todos os meus alunos e alunas lindas da Masterclass Enem. E esses dias eu recebi um vídeo, a gente fez uma mentoria e nessa mentoria tem um dos vídeos que eu mais amo assistir. Eu assisto toda hora porque eu adoro... Pô, eu vou te mostrar o vídeo aí agora. Passa o vídeo aí. Passa o vídeo aí para a produção. Passa o vídeo. Eu queria agradecer vocês dois. Ó, vou ficar até emocionada. Eu comecei a fazer o curso ano passado. E eu vim de uma escola muito fraca para uma escola muito forte, só que no período de pandemia. Então, o professor de redação, ele já esperava que a gente soubesse muita coisa. E eu ficava assim, meu Deus, gente, não sei nada de redação. Caralho. É, o profinho mudou completamente. Gente, eu tirava 600, no máximo 800. E agora, terceiro ano do ensino médio, a minha menor nota esse ano foi 960. E quatro simulados que eu fiz, eu tirei mil. Então, assim, foi uma evolução fantástica. Eu comecei a fazer a másteria ano passado, um pouquinho depois que o pessoal começou. E eu tirei 900 no Enem. Então, assim, eu já fiquei, meu Deus, que avanço, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês. Vocês mudaram completamente a minha escrita. Antes, eu fazia redação em três horas. E hoje em dia, eu faço no máximo 40 minutos. Então, assim, muito obrigada a vocês dois. E é isso. Ah, muito bom, cara. Obrigada, Ana. Que bom que você veio pra mentoria hoje. Pra nos dar essa fala aí. Muito bom, muito bom. Parabéns, tá? E tenho certeza que você vai evoluindo cada vez mais. Cara, passa o vídeo. Tchugugugugugou. E lembrando que no dia 13, a gente vai ter a nossa live pós-Enem. Tô martelando na tua cabeça essa ideia pra você não falar assim. Ah, eu não sabia que ia ter live. Tá sabendo, então. Beleza? O próximo parágrafo do desenvolvimento fala sobre o cã. Fala sobre a dignidade humana. Você concorda comigo que a pessoa, quando ela é alvo de um crime cibernético, ela pode ter a dignidade humana dela fragilizada? Então, por exemplo, ligaram pra pessoa assim, ó, teu filho tá aqui com a gente, tá sequestrado. Mentira, o filho dele não tá sequestrado. Mas foi um golpe cibernético. Foi um... Só pra tirar dinheiro da pessoa. Isso pode fazer a pessoa, inclusive, ter um infarto. Ou seja, isso pode fazer com que a pessoa tenha menos... Tenha a sua dignidade fragilizada. Então, bora ver. Somente a valorização do bem-estar fará a dignidade humana se tornar uma regra no Brasil. Então, posso falar aqui sobre a questão da dignidade humana. Vamos comentar esse negócio. Antes da Revolução Francesa, alguns indivíduos não eram merecedores de serem tratados com respeito e permaneciam excluídos de direitos básicos, o que mudou com o iluminismo. O iluminismo é um repertório super coringa pra usar na redação, né? E por quê? A partir do iluminismo, os nossos problemas foram vistos a partir do viés racional, do viés científico. O Estado passou a intervir pra garantir direitos às pessoas. E a dignidade humana é um desses direitos. O que isso tem a ver com o tema? Lembra que sempre que eu estiver argumentando, eu tenho que relacionar o repertório com o meu Brasil, com o Brasil do dia a dia. Então, vou dizer, a população brasileira não experimenta todos os benefícios assegurados no século XVIII. Você tá percebendo? Então, eu tô relacionando as ideias. Tô mostrando, ó, o iluminismo falava uma coisa, mas o Brasil... Esquece, o Brasil não tá conseguindo garantir... Cara, que ninguém percebeu que eu cortei o cabelo hoje, cara. Cara, vocês não comentam nada na minha vida. Ninguém quer saber da minha vida pessoal. Tem que saber da minha vida pessoal. Se você é meu aluno, tu tem que saber da minha vida. Então, fala assim... Profinho, cabelinho na régua. Corte na régua atualizada. Corte na régua atualizada. Ela quer entrar do lado. Eu nasci do... Muito bom, profinho. Cabelo na régua. A barba também, ó. Aquela barba de cafajeste, ó. Top! Muito bom! Hoje a minha autoestima tá ótima. Esquece. E aí... Ah, não acabei de analisar, não. Vamos aqui. Corte na régua atualizado. Quer entrar do lado. Então, se liga. Eu vou dizer que a atuação dos criminosos corrompe o ideal proposto na medida em que faz a internet um ambiente hostil. Ó, você percebe que o na medida em que é muito importante pra explicar o argumento. Vamos combinar assim? No dia da prova do Enem, prometa pra mim que você vai colocar três palavras no seu desenvolvimento. Pode colocar uma no primeiro e outra no segundo. Tanto faz. Aliás, quatro palavrinhas. Quatro palavrinhas. Quatro palavrinhas. Duas em cada desenvolvimento. Combinado? Primeira palavrinha é o já que. Segunda palavra é o na medida em que. Terceira palavra é o haja vista. E quarta palavra é o pois. Entendeu? É o já que, na medida em que, haja vista e o pois. Quatro palavras obrigatoriamente. Duas em cada é desenvolvimento. Por que você vai colocar essas palavras? Porque essas palavras mostram a sua explicação. E você tem que explicar. Quem anotou as quatro palavras. Quem anotou, já anotou, né? Quem não anotou, anota aí. Quem que pode colocar nos comentários essas quatro palavras? É, já que, na medida em que, pro desenvolvimento um, haja vista e pois. Para o desenvolvimento dois. Você pode misturar, tá? É legal colocar duas dessas palavras em cada desenvolvimento para fazer a sua argumentação ficar explicada. Se você não explicar a tua argumentação, vai dar argumentação vaga. E o finalzinho do desenvolvimento vem assim. Enquanto a impunidade se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com um dos mais graves problemas contemporâneos. Dois pontos. E cybercrimes. Olha que interessante. Vou pedir para a galera bloquear os comentários para você conseguir ver aí o finalzinho desse pregrafo de desenvolvimento. Cara, corte na régua atualizado. Elas querem estar do lado. Conhece essa música, galera? Quem conhece essa música? Eu falo, ó. Conhece essa música. É do Felipe Rett. Felipe Rett. Corte. É porque eu sou aqui do Rio de Janeiro. E a gente ouve muito trap. Quem que gosta de trap? Trap. Felipe Rett. L7. Top dos tops. Ó. Então bloqueou os comentários. Tá. Agora bloqueei os comentários aí, ó. Desse modo, enquanto a impunidade se mantiver, ó, será obrigado a conviver com um dos mais graves problemas. Esse finalzinho é um modelinho, tá? Na verdade, tudo isso aqui é um modelo. Essa redação toda foi feita com base no modelo. E esse finalzinho também, ó. Enquanto o X se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com um dos mais graves problemas contemporâneos. Dois pontos. Os cybercrimes. Tá. Isso encaixa pra vários temas. Cybercrimes nada mais é do que crimes cibernéticos. Ok. Muito bom. Tão gostando, galera? Então vamos dar o print da tela. Dê o print da tela. Agora a gente vai desbloquear os comentários pra você poder comentar aí à vontade. Galerinha. E olha só esse print aqui, ó. De uma aluna minha que tirou mil numa redação. Usando o fórmula dos três modelos. Ela nunca tinha conseguido tirar o mil. Mas aplicou o fórmula. Esquece! Tão pedindo aqui repertório coringa. No fórmula tem muito repertório coringa. E você consegue ver tudo em um único dia. Quem quiser, link da bio, se inscreve lá. E quem quiser ver a primeira aula gratuita. Quem não viu ainda, muita gente já viu. Mais de 20 mil pessoas viram a primeira aula gratuita. E mais de mil pessoas já entraram no fórmula dos três modelos. Se você tá fora dessas 20 mil pessoas que ainda não vi, que ainda... Se você tá fora dessas 20 mil pessoas que viram a aula um, então me manda um direct, assim que acabar a live, com a palavra fórmula. Que eu te mando a aula um pra tu assistir, pra tu entender a metodologia e depois tu faz parte da turma dos formuleiros. Quem aqui que tá vendo essa aula já é formuleiro, que já tá no fórmula, então comenta assim, ó. Hashtag sou formuleiro. Muito bom. Ó, a conclusão começa desse jeitinho. Sempre pergunto a mesma coisa pra você. Eu posso fazer essa análise de conclusão do nível avançado, pá, ou do nível simplificado. Qual que você prefere? Se eu falar do nível avançado, talvez eu fale algumas coisas que você ainda não compreenda muito bem. Mas é nessa... Ó, sou formuleiro, galera. Pera aqui, ó. Sou formuleiro pra fim, eu já entrego fórmula dos três modelos. Muito bom. Quando a gente te fala algumas coisas que você não conhece, essa é a tua oportunidade de aprender. Porque se eu apenas falar... Se eu apenas falar coisas que você já sabe, eu não tô agregando nada na tua vida. Então eu sempre vou falar coisas que você não conhece. Porque eu sempre não conhecia isso. Eu não sabia o que era detalhamento explicativo, nem detalhamento exemplificativo, agora sei. Não sabia que tinha que botar uma na medida em que já queja vista e pôs no meu desenvolvimento. Não sabia que eu tinha que fazer verbo no presente pra argumentar no passado pra fazer ilusão histórica no futuro pra fazer proposta de invenção. Mas agora sabe. Eu espero de verdade que você esteja vendo essa aula anotando. Porque se você assiste esta aula e não anota nada, tu vai esquecer de tudo que eu falei e vai ter perdido tempo. Tá? Então a conclusão começou assim. Vou falar então no nível avançado. Corte na régua, tá? Então vai ser assim, ó. Para garantir os benefícios previstos desde a Revolução Francesa, comecei a minha conclusão assim. Eu sempre começo a conclusão com uma frase apresentativa. Aquela frase que organiza as ideias, tá? E começo com o conectivo portanto, que é operador argumentativo. Mas eu aconselho... Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá, monstro. Olha o meu dente. Olha o que... É o filtro que eu botei aqui na live. Se liga. Sempre que eu começo a minha conclusão, eu uso o portanto. Só que eu quero que você, agora, na tua redação, não coloque o portanto no início, não. Pega esse portanto e bota ele pro meio da frase. Então coloca assim. Para garantir portanto os benefícios previstos. Aí o para vai ser com o P, vai ser com o letro maiúsculo. E o portanto vai ser isolado com vírgula. Quem entendeu isso, comenta Entendi. Falei muito rápido, né? Tá, falei muito rápido. Deixa quieto, então. E aí, depois que eu faço essa frase apresentativa, eu começo a minha proposta. A frase apresentativa, ela é obrigatória? Sim ou não? Bota nos comentários o que você acha. Eu sou obrigado a fazer essa frase inicial, tipo, para garantir os benefícios previstos em relação à francesa? Eu sou obrigado a fazer isso? Ou já posso começar? Portanto as escolas responsáveis por tananã, devem fazer tananã. Eu já posso começar direto com a proposta? Ou não? Essa frase apresentativa é obrigatória? Sim ou não? Ó, a galera já tá comentando aí que não. Essa frase apresentativa, ela não é obrigatória. Ela é uma espécie de tópico frasal da conclusão. Se você não sabe o que é tópico frasal, se você não sabe o que é frase apresentativa, se você não sabe o que é operador argumentativo, é a hora de você buscar o teu conhecimento até a prova do Enem. Dá pra dar tempo ainda, tá? Só não vai dar tempo se você chegar lá na prova do Enem e quiser aprender tudo na hora. Não tem como. Beleza? Então agora vamos ver os elementos. Tá. Quais são os cinco elementos da proposta de avenção para o fim? A gente já sabe meio finalidade de treinamento. São cinco elementos obrigatórios para a proposta de avenção. E aqui eu já vou começar com agentes, escolas, tá? Sugiro fortemente que você leve as escolas para a tua proposta. Porque escola serve para vários temas. Porque basicamente a nossa vida e o nosso comportamento, ele é muito influenciado pelas escolas. E as escolas têm uma função social muito grande. As escolas têm a função de não só educar os alunos, mas também educar a sociedade. É por isso que quando o tema tem a ver com alunos, eu uso escolas dentro ali do universo da sala de aula. E quando eu falo de fora da sala de aula, aí eu abro um projeto pedagógico, uma ação comunitária encabeçada pelas escolas. Então, escola é um agente interventor coringa. Escola é um agente interventor coringa. Beleza? As escolas responsáveis pela transformação social devem estimular a população a solicitar melhorias em relação aos crimes cibernéticos no Brasil por meio de projetos pedagógicos. Beleza? Vamos entender uma coisa aqui. Eu já estou falando aqui nesse desafio Enem 13D de dois tipos de detalhamento. Eu quero agora desconstruir aqui uma notícia que eu recebi ontem no Telegram dos meus alunos. Eu falo assim, para o fim, eu ouvi na internet que o detalhamento, obrigatoriamente, tem que ter um verbo. Isso não é verdade, tá? O detalhamento, ele não precisa ter verbo. O detalhamento, ele serve para dar uma explicação, uma justificativa ou uma exemplificação sobre alguma coisa. Então, esse detalhamento aqui, ele não tem verbo. Ele é um aposto. Ele é apenas uma frase sem verbo, tá vendo? Responsáveis pela transformação social. É um detalhamento do agente. Para quem já estava comigo nas aulas anteriores, eu vou explicar e você já vai entender. O que é esse detalhamento aqui? É um exemplo das escolas ou é uma explicação da função da escola? O que é isso aqui? É um exemplo de escola ou uma explicação da sua função social? Bota aí nos comentários que eu quero saber o que você está aprendendo comigo nesse desafio Enem 13D. E aí depois eu venho para a ação. Deve estimular a população. Ó, explicação, exatamente. É uma explicação. Detalhamento. Que serve para dar explicação. Qual que é o nome do detalhamento? É detalhamento? Bota aí. Bota o nome do detalhamento que serve para dar explicação. Bota aí nos comentários. E a ação vem assim, ó, devem estimular a população a solicitar melhorias em relação aos crimes cibernéticos no Brasil, ó. Essa é a ação. A ação, ela tem que estar ligada a um dos problemas do desenvolvimento, do argumento que se levantou. E o meio? O meio por meio de projetos pedagógicos, tá? Também falei para você nas aulas passadas que você tem que marcar seus elementos. O que é marcar? É usar as palavras que dêem indício de qual elemento está falando. Por exemplo, a ação. Eu começo com um verbo de ação ou com um substantivo? O que eu faço? O elemento, bota nos comentários aí, que essa aula é interativa, tá? Uma live tem que ser interativa. Fazer a SMR. A ação, ela tem que ser marcada com um substantivo? Ou a ação tem que ser marcada com um verbo de ação? Qual que você acha melhor? A ação tem que ser marcada com um substantivo? Ou tem que ser marcada com um verbo de ação? Qual que você acha melhor? Pss, 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 pss. Que coisa doida, mano. Cara, de onde que surgiu esse tal de ASMR? Quem aqui nunca ouviu falar? Aliás, quem aqui já ouviu falar de ASMR? Comenta aí. Já ouvi. Caraca, muito doido, mano. Ah, muito top. Ah, é muito show. Exatamente, galera. Eu começo a ação com um verbo de ação. Show? Um verbo de ação. Então, eu estou marcando os elementos. Se é a ação, não faz sentido eu começar com um substantivo. Tipo, cabe às escolas a confecção de cartazes. Não vou começar com um substantivo. Eu vou começar com um verbo de ação. Ok, muito top. Agora, galerinha, o que eu faço? Eu vou para o meio de ação, ok? O meio de ação, ele começa com o quê? Começa com o por meio. Então, vai ser por meio de projetos pedagógicos, tá? Projetos pedagógicos. Começa um meio de ação. Por meio. Então, eu começo a ação com um verbo de ação. Começo o meio com o por meio. Combinado? Faça isso no dia da prova do Enem. Por quê? O teu corretor do Enem, ele corrige a sua redação em quantos minutos? Chuta para mim nos comentários aí. Quantos minutos você acha que o teu corretor da redação corrige? Um, dois, três, quatro, cinco minutos. Bota aí qual que é a sua aposta de tempo de correção da redação do Enem. Cara, tá muito bom! Ó, e aí depois eu coloco o exemplo desses projetos pedagógicos. A galera falando assim, três minutos, cinco minutos, três minutos, três minutos. Se você comentou três minutos, você tá certo. Porque essa é a média de correção de tempo que ele gasta, né? De tempo de correção. Cinco minutos não, é muita coisa. Eu vou te falar, eu conheço pessoas, eu tenho amigos corretores que corrigem até menos do que três minutos. Ou seja, a tua redação que você gastou uma vida para poder desenvolver, para poder aprender, para poder colocar em prática. Que te deu ansiedade, crise de ansiedade durante o ano inteiro, ou até mais de um ano. Demora três minutinhos no máximo para ser corrigida. Então é por isso que é legal você marcar os elementos. A ação com o verbo de ação. O meio com a palavra por meio. O detalhamento com como e como. E a finalidade com a fim e finalidade. Essas são as palavras que tu vai usar. Então aqui, ó. Eu tô colocando o projeto pedagógico e tô dando um exemplo. Como aulas educativas que vissem desconstruir os delitos virtuais e que sejam incapazes de mobilizar o estado da sociedade. Então aqui, esse como é um exemplo ou uma explicação? Do que que é o projeto pedagógico? É uma... é um exemplo. Detalhamento que serve para dar exemplo? Qual que é o nome? Bota aí nos comentários o nome do detalhamento que serve para dar exemplo. Quero que você coloque nos comentários. Se você tá aprendendo alguma coisa, você vai colocar. Qual que é o nome do detalhamento que serve para dar exemplo? Show? Ok. Então aqui já tô colocando detalhamento. Tá faltando a finalidade. Lembra que eu falei pra vocês dos verbos? Verbo no presente, argumentação. Verbo no passado, narração, alusão histórica. E verbo no futuro, proposta. E aqui agora eu vou colocar a finalidade com verbo no futuro. Essa iniciativa terá a finalidade de garantir os direitos descritos por Bob. E de elevar ao Brasil e experimentar de fato a dignidade humana. Show? Então tô usando o verbo no futuro. Você entendeu? O verbo no futuro é para proposta de intervenção. Vocês entenderam esse esquema dos verbos? Tô falando disso desde o primeiro dia do desafio. Por isso que é importante você colocar isso em prática. Exatamente. A galera tá falando. Detalhamento exemplificativo. Perfeito. Então vocês estão aprendendo comigo aqui que existem dois tipos de detalhamento, pelo menos. O detalhamento explicativo e o detalhamento exemplificativo. Quero que você use os dois lá na prova do Enem, tá? Um primeiro vai ser o explicativo e o segundo vai ser o exemplificativo. Ah, mas o obrigatório é um só. Tá, o obrigatório é um pelo menos. Mas você não gastou um ano inteiro da tua vida estudando? Ou até mais do que um ano? Seja um mês estudando? Para ela botar um detalhamentinho? Não, bota pelo menos dois. Porque caso o corretor não perceba o primeiro, ele bate o olho no segundo e você já consegue ficar tranquilo. Porque lembra, tua correção é muito rápida. O corretor corrige muito rápido. São muitas redações por dia, são 50, pelo menos que ele tem que corrigir todo dia. Então você tem que se garantir. Garantir que ele vai corrigir tua redação da melhor forma possível. Ok? Então agora bloqueia. Não sei de bloquear os comentários não. Dei um print aí dessa conclusão. Então se você é aluno do Fórmula dos Três Modelos, fica tranquilo. Porque essa redação já está comentada lá bonitinha. Muito bom. Muito bom. E amanhã, galera, a gente vai falar sobre o quê? Sobre o tema Contribuição da Internet na Democratização da Educação. Quem aqui vai estar comigo amanhã no dia 10 do nosso desafio em 13D? Caraca, está acabando. Está chegando perto do Enem. Muito bom. Muito show. Valeu, galerinha. Beijo. Beijo. Beijo.